Música Eu amo esgrima porque é desafiador. Eu amo esgrima por causa da estratégia. Eu amo esgrima porque é desafiador. Eu amo esgrima porque esgrima é a melhor escola de vida. Eu amo esgrima porque é uma grande desafiador para mim. Eu amo esgrima porque tudo pode acontecer. Eu amo esgrima porque ajuda a superar os próprios limites. Eu amo esgrima porque é desafiador. Eu amo esgrima porque é desafiador.